Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma salada maravilhosa que você pode comer com carne, peixe, frango. Fica maravilhosa, gente! Eu vou usar 150 gramas de repolho roxo, 150 gramas de repolho branco, né? 4 colheres de cebolinha, meio limão, um tomate, meio pimentão, porque meu pimentão era muito grande, uma maçã verde, uma cebola roxa também, porque minha cebola é pequena, uma cenoura, um pepino. Para o molho eu vou usar 3 colheres de creme de leite, uma colher de maionese. As colheres de creme de leite, uma maionese de sopa, uma colher de chá de mostarda, um dente de alho e vou usar no tempero sal e pimenta do reino, que é a gosto. Agora aqui na vasilha, olha o repolho eu piquei fino, o repolho roxo, o pepino também eu piquei bem fininho, ó. O tomate também, o pimentão, tudo. Gente, tem que cortar tudo mais ou menos do mesmo tamanho, para não ficar feia a salada. Vou colocar a cebola roxa, a maçã, agora eu vou espremer o limão. Colocar a cebolinha, a cebolinha, o sal, o meu outro sal acabou, gente, vou colocar desse aqui. E a pimenta do reino. Esqueci da cenoura, gente, vou colocar, que eu ralei naquele olhinho de coruja do ralo. Agora vou preparar o molho da salada, aqui está o creme de leite. A maionese, o alho, a mostarda, vou misturar. Misturei, agora vou colocar um pouquinho de sal. Vou colocar o molho. Colocar todo o molho, né, gente? E vou misturar. Fiz um frango agridoce. Olha que delícia, gente. E uma salada de repolho. Olha que delícia. Essas duas receitas vão estar no meu store do Instagram e no meu canal no YouTube. É só pesquisar. Delícias da Eleni. Vai pesquisar frango agridoce ou Delícias da Eleni, salada de repolho. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, Tchau. Obrigado.